E chegamos aqui, o Cavalo ficou muito bem, chegamos 10 dias antes, o Cavalo teve só pra frente, pra cima, pra cima, pra cima, espetacular, apesar do favoritismo das éguas, mas nós tínhamos total confiança que ele vai fazer uma boa carreira. No dia 18 de fevereiro, no Jockey Club de Ponta Porã, aconteceu o GP Ara São José na distância de 301 metros, em uma disputa entre Heidi Feature NH, Fantastic Fly Apollo, Elegance Storm Lake, a Polaca e a Ziza Fly. E vou te contar, pensa numa carreira top de assistir, Fantastic Fly Apollo ligou as turbinas e saiu, deixando a tropa para trás. Nos 100 metros, ele já foi despontando e foi até chegar o disco final, com a marca de 16, 493 para os 301 metros. Ele que foi conduzido pelo Jockey LS Pereira, treinado por Riva e o Rosa, de propriedade do Aras Fazenda São José, Estúdio Araújo e Aras Rio Iguaçu. O Tordírio Voador, não precisa provar nada pra ninguém, mas ele é um craque. Confira agora mais um programa do Conect Mais, olha, que está um espetáculo. O Tordírio Voador, não precisa provar nada pra ninguém, mas ele é um craque. Fala mais um programa do Conect Mais, olha, que está um pra ninguém, mas ele é um craque. Eu acredito em você, e eu só acho que isso vai ser um absurdo, então hear me out. Eu sei que nós perdemos nosso purpose, chasing all that surplus, você foi o que eu preciso. Eu acho que nós podemos ir embora, nós podemos ainda voltar para um lugar com não cares. Senhoras e senhores, eu estou do lado aqui do Araújo, um dos proprietários aqui nessa carreira do Flyapolo, ele que ganhou o GP Aras Fazenda São José, e o cavalo mostrou que ele é craque mesmo, e hoje ele veio aqui e mostrou que ele continua sendo um craque. Meu irmão, quero que você fale, como que vocês estavam nessa preparação? Já esperava, ou assim, não, vamos para a carreira, o cavalo está bem, mas pode ser uma carreira dura, ou você já pensava assim, não, esse cavalo vai ganhar e não tem boca? Não, a gente veio confiante, né? Toda carreira que a gente vai, a gente vai confiante, né? Mas era uma carreira duríssima, a gente sabia que era uma zégua de adversário muito forte, o cavalo também muito forte, tinha muito jogo neles, nós estávamos com um pouco de receio, mas com fé e gostando, por isso que estamos aqui, e confiando no cavalo, que o cavalo é uma máquina, graças ao Rivail, que é um profissional excepcional, ele, a Dona Lu, somos proprietários do cavalo, a gente está na parceria junto, graças a eles, eles deram a sua oportunidade para a gente se envolver no meio deles, e estamos aqui agradecidos, pedindo, né, agradecendo a Deus, primeiramente, segundo nosso treinador e amigo, Rivail, Dona Lu, o cavalo é uma máquina, disse que não anunciaram a foto com ninguém, né, e o cavalo provou e mostrou que ele é bom de verdade, ele faz jus ao nome dele. Eu queria que você falasse, Araújo, a emoção, porque você está vindo aqui no Joaquim Clube de Ponta Boran pela primeira vez, e pela primeira vez que você pisa aqui na fronteira, você já é um campeão, fala pra gente essa emoção aí. Não, isso não tem explicação, eu estava nervoso, já me deu uns três tipos de dor de barriga ali na cocheira, mas é duro de falar, é difícil, sabe, pela primeira vez, vindo assim, já ganhando, pela primeira vez num joque desse, isso é uma, não tem explicação, isso é uma emoção muito grande, satisfatório, pessoal maravilhoso, recebeu a gente super bem, como sempre, onde a gente vai, mas chegar aqui, já ganhando um torneio desse, é espetacular. Show de bola. Isso aí vai ficar pra história, pra gente, né, é um troféu e uma foto que a gente vai guardar pro resto da vida. Meus amigos, eu estou aqui do lado, na verdade, dessa família de campeões aqui, a Lu, a amiga, o Riva, um amigo, e eles vieram aqui no Jockey Club de Ponta Porã pra correr a carreira dos 301 metros com o Fly Apolo, ganharam, e eu estou do lado também dessa máquina aqui, eu admiro muito. Eu gostaria que você falasse, Silvia, como que é ganhar com o Fly Apolo, já depois de tanto tempo que ele vem correndo em Sorocaba, foi pra carazinho, se mostrando que ele é um craque. Como é ter uma máquina dessa na mão, meu irmão? Pois é, é, muita satisfação, né, de uma prova dessa aqui, de animal só ganhadores, né, e trazer um cavalo, é, um cavalo também do mesmo nível, né, mas chegou aqui e o pessoal não acreditou muito nele, né, porque perdeu um carazinho, né, mas nós confiavamos nele, na curva de carazinho, a chama correu muito bem, né, graças a Deus a Zipib não veio nessa, né, estava sem ele, e daí ele mostrou que depois da Zipib, ele pode ser um dos bons, né, e lá entramos, chegamos aqui, o cavalo ficou muito bem, chegamos dez dias antes, o cavalo teve só pra frente, pra cima, pra cima, pra cima, espetacular, apesar do favoritismo das éguas, mas nós tínhamos total confiança que ele vai fazer uma boa carreira. Show de bola, Rivas, assim, ele descansou bem agora, eu acredito, depois dessa carreira, eu queria que você falasse de lá, de carazinho pra cá, como que foi a vida do Fly, ele chegou aí pra piquete, ficou mais tranquilo, cocheirado, fala um pouco até ele chegar aqui pra essa vitória. Ah, sim, 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 e eu fiquei muito satisfeito com a performance dele em carazinho, porque, nem devia falar, mas a gente perdeu um pouco, ela foi na pista, entendeu? O Zipib é um cavalo malandro, né, que se esquora pra cerca e pegou a pista leve, nós, né, pesado, então o animal não marcou lá o que eu tinha no trabalho, devido à pista, né, então, mas foi uma boa carreira, aí chegando com o Sorocaba, dei fogo de trinta dias, na Peroto, me emprestou um piquete lá, trinta dias, soltei ele, e depois peguei pra trabalhar com o Roderbe, agora em março, Sorocaba, trabalhou no começo de janeiro, até final de janeiro, pintou essa chamada aqui, em homenagem ao meu patrão e criador do cavalo, o seu Ademir, liguei pro Charlie, falei, encaixa o meu cavalo aí, que eu vou levar pra homenagem ao seu Ademir Rorato, né, o seu Ademir falou, leva o cavalo, sou homenageado, e se estiver bem, leva, falei, tá bem, e ele falou, convido os parceiros de carazinho, cara de Iguaçu e estúdio Araújo, se quiserem junto, bom, senão vamos sozinhos, os parceiros perderam, mas nos desanimaram, não desistiram de nós, vieram junto, e o resultado veio. Show de bola, tá aí essa macro, eu vou falar com a Lu aqui um pouquinho, a Lu vem acompanhando, pode ficar aqui, Riva, todo mundo, a Lu vem acompanhando o seu marido nas carreiras e tudo mais, meu, primeiramente, como que fica esse homem aqui, antes da carreira? Tranquilo, calmo, como a gente vê aqui que ele é, ou dá aquela, assim, vamos dizer assim, uma, uma, coração acelerando um pouco, você acha que ele fica tranquilo? Boa tarde, tô muito feliz de estar aqui, com esse povo aqui, né, não tem, é indescritível, é, falar o que a gente tá sentindo, como o Riva fica, durante, antes da corrida, há milhões, né, ele não demonstra muito, mas só Deus sabe como é que ele tá por dentro, né, acho que todos eles, né, que tem essa sensação, porque se não tiver isso aí, não tem graça, né, e até a gente também fica quase morrendo lá, gritando, né, é muito bom, e eu quero que deixe meus agradecimentos a toda a equipe, ao meu esposo, a parceria aí, Aras Fazenda São José, o senhor Araújo, e Paulo Pilanda, né, que é o Rio Iguaçu, dessa parceria, que eles estão acreditando, né, e tá tudo certo, né, não deu lá, mas deu aqui, né, e parabéns, parabéns a todos aí, tá aí, ó, Flai a Paulo, pra quem não acreditava nele, hoje ele mostrou quem ele é, né, pro mundo, né, conecte mais, tamo junto. Show de bola, gente, é isso aí, essa família de sucesso, você continue conosco, ainda tem mais programa Connect Mais, e o Flai a Paulo mostrou que é um craque, um forte abraço, a gente se fala, e a gente se vê. We can still go back there, to a place with no cares, we can turn this ship around, we can turn this ship around, all the way back home, chasin' all that people, chasin' all that people, All the way back home